Atenção, vai rodar! Som! Ação foi! Câmera! Foi câmera! Ação! Após quase 30 anos, Zé do Cachão está de volta ao cinema. Encarnação do demônio, ressuscita o personagem criado pelo cineasta José Mojica Marins. Como que vai ser essa história, Mojica? É uma história das mais difíceis, esperada há mais de 40 anos, porque o roteiro original foi escrito em 1966, mas foram várias as coisas que acompanharam, tragédias. E aí deu sorte de eu conhecer o Dennis, o fã que ele é de terror. Sendo fã, fez amizade com o Paulo Sacramento, que era outro fã meu. E nasceu a ideia, pô, por que não fazer uma encarnação que está tão difícil de fazer? O filme ganhou o prêmio de baixo orçamento, né? A gente também teve uma captação de lei do audiovisual. Bom, é um filme de baixo orçamento, nos padrões atuais, né? Mas um filme de alto orçamento para os padrões do Mojica, né? Para mim, aos 70 anos de idade, eu acho assim que houve uma gratificação muito grande pela minha luta pelo cinema nacional. E agora sabendo que não é só o Brasil que está esperando essa fita, mas o mundo inteiro espera essa continuação. O personagem Zé do Caixão surgiu em 1963, no longa-metragem A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Encarnação no demônio encerra uma trilogia que também conta com um filme de 1966. Esta noite encarnarei no teu cadáver. O personagem volta agora, né? Ele é solto da prisão e encara São Paulo, né? Não é uma história rural como os outros dois filmes. E onde ele retoma o seu objetivo dos dois outros filmes, que é achar a mulher superior para ter um filho perfeito, né? Muito mais esperto, com mais experiência, ele acaba procurando mulheres realmente inteligentes e bonitas, que não era tanto o caso. Ele sempre procurou a mente perfeita. Mas dessa vez ele teve sorte de conseguir sete mulheres. É um vilão muito criativo, enfim. E é claro que vai ter muita podreira, sangue. Escartelando gente. Mulher pelada. Cortando as nádegas de uma mulher. Animais. As aranhas vão pela minha cara toda, enfim. Hoje no Playcenter a gente está filmando algumas cenas dos dez minutos finais do filme. São cenas em que o personagem do Adriano Stewart, né? Que é o capitão Osvaldo, irmão do coronel Claudio Miro, que é o Jesse. E um padre louco, interpretado pelo Miriam Cortá, estão perseguindo o Zé do Cachão pelo parque para finalmente eles se confrontarem com ele e ter o duelo final do filme. Porque no filme anterior a esse, ele mata o Rodolfo, que é meu pai. E nesse filme eu me junto ao personagem do Jesse, ao personagem do Adriano. E os três vão atrás, cada um com a sua vingança pessoal, atrás do Zé do Cachão. Um coronel, mas de uma corporação militar, apoiada pelo secretário de segurança, que diz assim, matem Zé do Cachão. Meu personagem surgiu de um acontecimento funesto, que foi a morte do Jesse. O roteiro original desse filme morreu com o Jesse, né? O Morgica tinha pedido que a todo custo a gente mantivesse a cena do Jesse no filme, mantivesse o personagem do Jesse do filme, que é um coronel da polícia militar. Mas aí a gente chegava no problema de que a gente tinha filmado as cenas do Jesse no início, no meio e no fim do filme. Então como resolver isso? A gente criou um outro personagem que se amoldava a essa missão de vingança do personagem do Jesse. Criou-se um irmão dele para cumprir dentro do roteiro aquilo que ele deveria fazer. Desde o prólogo do filme até a penúltima cena do filme, a gente descobre o quanto a vida desses dois policiais se cruzou com a história de Zé do Cachão ao longo de 40 anos. Como é que você faz para dirigir e atuar ao mesmo tempo? Olha, eu acho que não tem problema. Eu tenho uma equipe, então eu primeiro faço um primeiro ensaio para que todos vejam aonde eu quero que deem o corte quando eu chegar em cena X. Eu corto vocês. Eu fiz isso a vida toda, continuo fazendo, não me dá problema nenhum. Hoje você está vendo no vídeo e assiste, eu acho uma moleza para o cara fazer cinema. É muito fácil ver o erro e tal. Bom, eu gostaria de saber da proposta da fotografia desse filme. Bom, é um filme de terror e é um filme do Zé do Cachão. A proposta, na verdade, é recriar 30, 40 anos depois o estranho mundo de Zé do Cachão, mas com aquilo tudo de sempre, sombras, escuridão. Eu quero um close dele que vem vindo e aí só sente a mão, a sombra de uma mão. 35 milímetros, finalização ótica, por enquanto, e alguma coisa de efeito, só que vai ser feito em digital. Na verdade, eu estava até falando outro dia, a música tinha uma estrutura muito pequena na época que ele filmava. Comparando épocas, a gente está quase que com a mesma estrutura que ele tinha. E isso é bom para o filme, é bom para o filme que ele quer fazer. No quintal, a gente fez desde uma favela, um cemitério e uma floresta com um lago no mesmo quintal. Quer dizer, uma coisa bem próxima ao que o Mojica fazia antigamente, num outro padrão agora de produção, de direção de arte, essas coisas todas, mas dentro da mesma filosofia. Hoje, aqui, estamos no Play Center, a gente também recriou um pedaço de uma floresta aqui dentro do Play Center. Então, é uma mistura, um pouco do jeito que ele fazia antigamente e da maneira atual de fazer. O material está saindo bom e, graças a Deus, eu acho que nós vamos ter uma trilha sonora, um acabamento fantástico e vai ser a maior fita de terror que eu fiz, e possivelmente do Brasil. Não digo do mundo, porque não dá para competir com o americano. A Encarnação do Demônio é uma parceria da produtora Olhos de Cão com a Gulane Filmes. O longa-metragem se encontra em fase de montagem e deve chegar aos cinemas no segundo semestre desse ano. Os fãs do mundo inteiro agradecem.